Esse conforto você merece. Ah, se merece, não é não, César? Gente, assistir um filme assim, depois relaxar, não tem coisa melhor, entendeu? Não tem dinheiro que pague. E você pode, com pouco dinheiro, ter esse conforto todo, não é verdade? Pouco dinheiro e muita qualidade. E olha, a Plenitude tá com uma loja nova agora na Tidoro Sampaio, fica bem pertinho de você. Se quiser ir conferir lá em Pinheiros, pode ir do lado do Pão de Açúcar. Quanto faz o conjunto de três lugares? A peça de três lugares, com os três assentos reclináveis, você pode fazer em maior tamanho, pode fazer em couro e tal. Em Camurça Italiana, com várias cores, R$ 1.900 a peça de três lugares, com os três assentos... R$ 1.900, só isso? Só isso. Ah, quanto vale esse conforto aí na sua casa? Agora olha esse outro aí, em couro legítimo, três mais dois lugares, esse tá saindo quanto? O conjunto de três e dois lugares, totalmente em couro legítimo, tem várias cores com entrega em 48 horas. por R$ 1.490,00 em três vezes sem juros. Que preço bom. Preço a vista em três vezes sem juros. Tá muito legal. Agora tem um outro, bem moderno, com os pés em marfim, eu sei que você vai gostar. Combina, inclusive, agora com os apartamentos que são menores, né? Você quer transar uma coisa mais moderna. Olha, gente, todo com o Fada Solta, muito gostoso. Tem várias cores na Camurça Italiana, tá saindo quanto? O conjunto de três e dois lugares, por R$ 990,00 em três vezes sem juros. É um Fada Solta no assento e no entorno. Só R$ 999,00 em três vezes sem juros? Em três vezes sem juros. Ah, reventou, né? E tem muitos outros modelos na Plenitude, eles vão estar te esperando todos os dias, de segunda a sábado. Das 10h às 22h e no domingo, das 3h às 19h. Olha, a loja nova da Teodoro Sampaio é no número? R$ 1.877,00 ao lado do Pão de Açúcar. Tem a Avenida Francisco Matarazzo. R$ 1.393,00 ao lado do Shopping West Plaza. E tem no Shopping Lars Center. Aqui no Shopping Lars Center, onde a gente está gravando, no terceiro piso, ao lado do Shopping Center Norte. Telefone. R$ 6950,00 2085. É a Plenitude, eles dão um show, gente, é preço e qualidade. Três vezes sem juros, vem correndo. Vai, entra cá.